Atenção! Terceiro por amiga em quarto, em quinto por dentro o Tagus, na sexta colocação avançando lá para fora Keep My Secret, na sétima colocação Safrão, o oitavo e o Gloo passam da primeira para a segunda metade da grande curva e juntinho a serquente na ogiva emblemática ponteira, voleio por dentro e top mista para fora emparelhados lutam pela segunda, um corpo inteiro por amiga quarta em quarto, dois e três Keep My Secret em quinto, afastado Safrão em sexto, Tagus em sétimo e Gloo oitavo, já vão se aproximando da curva de chegada e ogiva emblemática ponteira, contorna a curva de chegada e entram pela A reta é final, ogiva emblemática ponteira, um corpo inteiro, voleio, passou para a segunda, top mista, aberto, corre em terceiro, avança para fora e luta pela segunda, a quatrocentos do vencedor, ogiva emblemática fazendo manhas e a ponteira tem meio corpo, um corpo inteiro, voleio, corre em segundo, cá para fora, top mista, avança para fora, tenta terceiro, voleio, tomou a ponta e livrou pequena vantagem, ogiva emblemática para o dente, top mista para fora, lutam pela segunda, na ponta, voleio, está brigando, pegado de canto, agora sim, joga e passou, chicote para a direita, ponteira, o meio corpo de vantagem, top mista, avança para fora e luta pela A primeira, cabeça, cabeça, top mista, dominou, livrou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, voleio em segundo, top mista, voleio, cruzam a faixa final, primeiro para top mista e segundo para voleio, depois ogiva emblemática e glue, por amiga, keep my secret, Tagus Safron, o resultado do terceiro páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da gata.